E hoje que eu não tô começando mais um vídeo, né? Que a gente vai tentar pegar o Suzano completo, né, Pedro? É. O Suzano completo, imagina o Pedro com o Suzano completo. Não, o livro vai tá com as datas de Suzano. Tá, coloquei mais missão. E pra quem não sabe, né, meu... Chakra? Tá prego, já tô me batendo aqui, socorro! Eu não vou te ajudar, não. Tô batendo aqui, vai. Vai pra cima, genial! Já peguei microchakras, já peguei outro microchakras. O Suzano é o Suzano aqui. Suzano! Na, 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 aqui tá preuxa. Peguei com o Suzano, eu mato todo mundo no hit. É hit kill. Na, 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 na. Mata o Suzano! O fugiu! Cadê ele? Achei! É o Kimimaro! Matei. Tá, volta pra cá, vai. Volta pra casinha. Tá, eu peguei uns 35... O que foi? Olha pra cá. Peraí! What? What? Mano, porque o baú tá aberto. O baú tá aqui, certo? É. Agora, fica na frente do baú. Ai, ufa. O baú sumiu, mano. Mas eu consigo clicar. Mano, como será que você fez aquilo? Eu não sei, mano. Tá, mas... Eu acho que é um bug do melo. Dropa aí, vai, chakras. Mano, ó. Mano! Dropa aí o chakras, por favor. Que bug! Que bugaço. Praticamente, chega perto de você! Lipe. Oi. A gente tem um pack. Já faz aí, já, geral. Hoje é... Hoje a gente consegue esse suzano ao completo. Ó, comida aqui, ó. Ô, Lipe. Eu descobri uma nova forma de fazer super chakras. É? Que é bem mais fácil. Ó, pega... Ó, eu peguei... Entreguei já a comida pra você. Eu preciso ir lá caçar carvão, mano. Tá... Só tem nove agora. A gente tá pobre carvão. A gente tá muito pobre. Foi, Lipe. Vamos ver se o Melo não tirou esse crafting ainda. Que crafting? É, ele tirou. Qual crafting? Tinha como craftar desse jeito. Com uma cruz super chakra. Tá, só falta uma pena. A gente precisa fazer quantos... Super chakra? Oito? Ah, eu tenho três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Faltam apenas cinco. Nossa, eu vou levar demais. Sabe o que a gente deve fazer? O quê? A gente precisa spawnar muita function. Bora chegar na missão do Pain? Na missão do Pain é boa, boa. Já, spawna aí, ó. Spawna a missão 14. Porque eu vou spawnar a... Não, a 12. A 13, a 13. Porque a 13? Porque a 12 eu vou derrotar o Kimimaro. A 13. O Sasuke. Então já estamos no final do clássico. Acabamos o clássico. Agora eu spawno na 14. E você spawna a 15. 14. Que era o contra o Kakashi, né? É. 15. Que eu quero ser agora o que vai ser de tomate. Ó, mano, o Sasuke já tá mais forte do que o Hitmeel. Verdade. Agora 16. E você invoca 17. Deidara. Ó, mano, o personagem do Shippuden. Aguentar o Hitmeel. A gente fez qual? Aí agora você... Agora 18. E eu 16. 18. Kidan. Agora já faz... Coloca 20 aí que eu vou colocar 19. Kakuzu. Agora eu vou fazer... Eu vou spawnar 21. E você... Eu spawno a 20. Deidara de novo. Ah, porque ele voltou mais forte. Agora eu vou spawnar 22. Eu vou spawnar 21. Ah, deu um Tavita. Tá pronto, Tavita. Peraí. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. 22, Pedro. Agora é a forma de Pain. Agora é a forma de Pain. É seus irmãos, Pedro? É meus irmãos. Você tem... Pain destruiu o Konoha. Eu matei ele. Ah, essa missão aqui é pra destruir o... Matar o Pain porque ele destruiu o Konoha. É, já era pra nós tá com o modo sábio. Barra. Função. 22. Bora spawnar muito. Meu Deus, não tô conseguindo mais enxergar de tanto Pain que tem na minha frente. Tem muito Pain. Mano, a gente devia... Ó, última vez de cada, hein? Pra gente... Vai pegar muitos microchakras. Vá lá. Exponei a minha... Peraí, peraí. Já sei. Exponei a minha última. Não olha. Expona a última ali. Em vez de a gente ser espanhol do Pain, que tal o do quarteto do som também? É, amor. Vai, tá ajudado por... Vamos lá, gente. Quarteto do som... Tá precha. Tem muito Pain. Onde tem porta? Tá ali, eu acho que já tá bom, né? Mete porra nos Pain. Mano, os Pain me derrotam com o 8 só, véi. É hitkill. É hitkill os Pain. Mano, tem muito Pain na minha cara, mano. Não dá pra ver, gente. Tô pegando todos os Pain. Pain, Pain, Pensada, Pensada. Pensada, Pensada! Tá precha com o do Pain. Matei, matei! Morri. Eu já tô fazendo malinho com aquilo. Vai, vai. Pode ir pra cima. Pode ir pra cima dos Pain. Vai, pode ir pra cima. Vai. Mete porrada nos Pain. Vai. Mete porrada nos Pain. Os Pain estão me cercando. Socorro! Socorro! Vai. Não foca os Pain da porta, beleza? Ai, meu Deus. Socorro! Socorro! O teu Espírito tá me seguindo. Socorro! Socorro! Toma, 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 toma. Matei. Olha, Lipe, agora bora... Só falta um. Pedro, fica de frente pra porta. Matei. Fica de frente pra porta. Um pé e um de microchacra. Mano, olha a minha tela. Meu Deus, não dá nem pra fazer. Dropa tudo os seus microchacra. O que microchacra? Eu já dobrei tudo. Tudo. Não tem mais nenhum microchacra na minha mão. Tem uma semente na minha mão. Líquido. Oi. Oi. O que é o superchacra que a gente fez? Olha essa forma de superchacra. Mãe, 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 mãe. Quanto mãe? É muita coisa. Mano, a gente pode ficar aqui o dia inteiro só farmando. É verdade. Mãe, 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 mãe. Calzone na cabeça. Calzone na cabeça. Quarenta. Quarenta e um. Quarenta e dois, Pedro. Foi quarenta e dois. Meu Deus. Quanto um. Contra o chakra. Vai ser muito microchacra agora, Pedro. Quarenta e três. Apreu, chacão do chakra. Quarenta e quatro. Não vai dar. Quase. Deu quarenta e quatro de meu chakra. Nossa. Chacão normal, Pedro, na verdade. Ai, papito. Ai, papito. Papito, papito. Tô... Tá, peraí. Eu tô junto do... Peraí. Se eu tô conseguindo dormir... Eu gostei de três chacras pra fazer um futon, um katon. Dá pra mim? Você quer fazer o katon? Dá pra mim. Tá, tô o katon. O katon aí. Não dá pra usar ele muito. É só um jutsu. Mas se nós fazermos alguns cones dele, dá pra nós fazer um pouquinho aí. Biakugan, velho. Muito ruim. Peraí, é um futon, Pedro? É um futon? Não tô conseguindo te ver. Você tem... Lipe. Oi. É um jutsu. Mas você precisa fazer o jutsu aí com ele. Ah, não! Eu gastei chakra toda, desculpa. Eu quero ver o que esse futon faz. Como que isso não funciona? É pra fazer o jutsu de fogo. Ah, não. Eu vou jogar esse jutsu fora. Lipe. Guarda, na verdade. Faltar dois chacras. Super chacras. Na verdade, falta um. Como assim, falta dois? Super chacras. Por que falta dois super chacras? Ah, não, falta um super chacras. Sabe como a gente vai fazer esse... Ó, seguinte, a gente faz... Sabe o que a gente vai fazer? A gente precisa só de uma missão. Invoco e Luca. Como que ela funciona aí? Deve ser um. Function um. Function um. Me dropa aí. Mas já temos cinco. Já temos no total. O quê? Chacras. Mano, sai de perto. Você... Finalmente. Pedei. Ah, entendi. Por que a gente não tava se batendo? A gente tá com defesa. A gente precisa de uma missão do quarteto do som, por favor. Só uma aí, por favor. Melhor do que a do quarteto do som. Você vai falar dele? Sim. Bora, mata geral! Acabou. Será que foi rápido essa... Você perdeu ele também, porque eu mato meus irmãos em dois hits. Então não volta. Joga pra aí, vai. Cuidado. Eu acho que a gente já conseguiu o total. Ah, mano. Olha só como que fica o Nibia Kugan. Que noite linda! Mas quando eu desativo, fica feio. Vou nadar um pouco. Foi, Felipe. Falta só um. Falta só um o quê? Consegui. O quê? Todos os poderes. Mano, você não sai da casa. Se a casa fosse um pouquinho mais grande, mas a casinha tá bonita. Pou! Último! Meu Deus, esse bicho aí é grande, hein? Mano, por favor, que dê assim. Se não dá, se não vai ficar muito... Muito. Deu! Gol! Sanu! Queira com a super chacra! Sanu é o quatro. É o último. Sai de casa. Vamos lá. Sanu! Ativa. Ativa! Já ativei. Ah, você não dá com a V8, então você não consegue ver ele. Tá preuxo. O bicho é um bicho gigante. Instala a V8. Vai no vídeo do Melo. É mesmo. Calma aí, gente. Eu vou instalar a V8. Vó, estamos gentis. Estamos aqui também com a Ovelha Mita. A Ovelha Mita. Eu vou estar deixando o canal do lado da descrição. Ela grava também. Vamos ver o seu anão? Eu estou com a versão V8, gente. Demorou um pouquinho, mas deu. Vai. Aqui está. Top. Topzão. Lipe, olha atrás de mim. Olha atrás. Olha, olha, olha. Caraca! Eu tenho tudo que o Sasuke tem. Tanto que... E ele tem até uma espada. Uma espadona. Vocês podem ver ali. E a tua versão V8 está atualizada. Porque não estava mostrando, agora está mostrando. O meu chacra está atualizado. Pronto, sim. E a Ovelha Mita falou que gostou do Suzano. Mano, olha o poderzão. Vamos ver quando eu entro em casa? Entra. Que eu vou estar mostrando. Meu Deus! Ele até some. Meu Deus! Tem um pezão aqui. Mas eu não vou Suzano, eu vou em casa. Meu Deus. Tá preuxa, não dá pra ver nada. Lipe, vê se o Chukaku mudou. Chukaku? Vai. Chukaku mudou também. Dá um Chukaku pra mim. Tira o Byakugan primeiro. Byakugan veio. Vou jogar você fora, Byakugan. Vamos ver? Chukuma, calda, neio. Que da hora. Agora sim, posso correr. Finalmente, de novo. Nossa, mano. Ele está muito forte. Eu sabia que era com o Super Chakra. Então, Lipe, próximo objetivo, o que a gente vai fazer no próximo objetivo? No próximo objetivo, gente, a gente vai tentar, sabe fazer o quê? O quê? Tentar completar o Mangekyou do Itachi. Tentar fazer o Mangekyou do Itachi. O Suzano do Itachi, na verdade. Aí depois a gente faz o Mangekyou nos próximos episódios aí. Porque o do Itachi também é mudado, sabia? Como assim? O do Itachi só tem uma mãozinha nas costas. Calma aí, Pedro. Eu já volto. Eu vou ver se o vídeo... Pois não está aparecendo o simbolozinho do YouTube. Aí, ó. Esse é o aplicativo que nós usamos para exportar o mod. Vamos ver se... Aí, o criador. O Melo. O Melo Tira. Vamos ver se já foi, né? Ah, está processando o vídeo. Processando é que ele está quase postando. Mas ele está quase. E assim terminamos esse episódio com o Suzano. O completo do Sasuke e o Tzirra. A gente pode tentar trazer o Pedro do Kakashi que foi lançado. Também foi. Foi a tal do Madara. Não tem problema. A gente pode tentar fazer esses três. A gente pode tentar lançar... Fazer o do Itachi, o do Pen... O Pedro do Itachi, pelo amor de Deus. Do Itachi, do Madara. A gente pode tentar fazer o Rinegan. É verdade. O que será que faz o Rinegan? Eu não sei. Ô, Pedro. Seguinte. Vai lá e... Entra dentro da cala. Você tem cheque. Quantos cheque normal? Zero. Ah, não. Então é hora de farmar. Comeu novo Suzano. E comeu... E com um novo... E comeu novo... Suzano, uou! Barra... Eu quero todo... Ó. Barra, funk, tchau... 22. Spawn a mais! Spawn a mais! Pode fazer a língua. A língua. Deixa eu espanhar aqui. Será que tem mais missão? Porque só tinha até a 43. Deixa eu ver. Barra, funk, tchau... É, só tem até 43. Ah. Ah, que pena. É não, é que... Também tem Suzano, o Itachi, 4. Suzano, o K, 4. Suzano, o M, 4. Que é o I, 4. Eu acho que vai ser na próxima atualização. Tá, porra, mas eu tô batendo nos pães! Zip, não bate nos pães! Para de bater! Deixa eu pegar os chakras. Tá bom, bota lá aqui os pães! Tão muito pães! Eu vou de mim! A gente não vai ganhar tanto chakras quanto eu queria. Será? Sabe por quê? Por quê? Já temos um pack. O quê? Já temos um pack, hein, irmãos? Outra vez já tem um pack. Fecha a porta! Tá, tem quanto? Eu tenho um pack 26. Eu tenho um pack 3. Meu Deus! A gente tem um pack 39. E 29. É mesmo, não é 39, não. Bora formar mais? Formar mais, mas isso vai ficar para o próximo episódio! Olímpica, o que a gente vai fazer? O quê? Formar inoff! Isso mesmo, a gente vai estar formando inoff, fazendo muitas coisas. Aí, quando é aí, a gente pode lançar um episódio... Meu Deus! O Pedro é imbatível! Eu também não consigo te acertar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e o Pedro me dá comida, por favor. Eu só peguei. Vou pegar cenoura. Cezara faz, vem para a saúde. Ô, como vocês não esquentam uma maçã? Vira maçã dourada? Comer peixe. Ainda é cru. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E aqui você dá as notificações. E dá um rasinho no like. E compartilha o vídeo, hein? Olha, olímpica, assim, ó. Dá um rasinho no like. Dá um amateraço no... No se inscrever. Dá um shidori no sininho. E também sabe o quê? O quê? Dá um rasinho, shuriken. Dá um shi-ha-ten-sei no compartilhar. Pois isso vai ajudar muita gente. E... Tchau! Follow-up!